Não complica, não quer então fica Deixa de orgulho, diz que eu sou tua vida Isso é uma loucura, roubei tua postura Pode admitir o que cê sente por mim Two and two exalando, tô com dinheiro sobrando Sou mulher do ano, seus amigos me olhando Sei que cê não tá gostando, controla teus manos Me liga querendo resolver, que quer me buscar no rolê Pior que caindo do charme, eu ainda te chamei de bebê Vem com tudo que eu tô no clima E depois de alguns anos veio a recaída Do jeito que cê me olha, juro me adiça Te deixou ficar embaixo, hoje eu tô por cima Não complica, não quer então fica Deixa de orgulho, diz que eu sou tua vida Isso é uma loucura, roubei tua postura Pode admitir o que cê sente por mim Balançou, na tua rede fiz o gol Tá perdendo de novo, e eu disse demorou Balançou, ele gosta do meu show Rebolei, ele olhou, agora fiz mais um som Two and two exalando, tô com dinheiro sobrando Sou mulher do ano, seus amigos me olhando Sei que cê não tá gostando, controla teus manos Me liga querendo resolver, que quer me buscar no rolê Pior que caindo do charme, eu ainda te chamei de bebê Vem com tudo que eu tô no clima E depois de alguns anos veio a recaída Do jeito que cê me olha, juro me adiça Te deixou ficar embaixo, hoje eu tô por cima Não complica, não quer então fica Deixa de orgulho, diz que eu sou tua vida Isso é uma loucura, roubei tua postura Pode admitir o que cê sente por mim Balançou, na tua rede fiz o gol Tá perdendo de novo, e eu disse demorou Balançou, ele gosta do meu show Rebolei, ele olhou, agora fiz mais um som Tchau Tchau Tchau